Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Money Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia, corretor e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje, quarta-feira. Hoje é 18º dia de março de 2016. Vamos começar falando dos mercados internacionais que estão aí trabalhando no terreno negativo, preocupados com a ata do FONC que vai sair daqui a pouquinho e é, sem sombra de dúvida, o indicador mais relevante aí para a gente acompanhar no mercado como um todo. Vamos começar falando pelos mercados na Ásia e Oceania para depois entrar na Europa, os mercados de commodities. O mercado em Tóquio, no Japão, fechou em queda de 0,05. O principal índice em Hong Kong fechou em queda de 1,42% e o principal índice na China, o Xangai Composite, fechando em queda de 1,3%. Apesar disso, o minério de ferro trabalhou no terreno positivo e fechou em alta. Minério de ferro, aquele com 62% de pureza, fechou em alta de 1,79%, contado a 56,78 dólares a tonelada. Apesar da alta do minério de ferro, todas as mineradoras e ações que têm relação direta com minério de ferro, aço, estão caindo em Londres e com quedas, inclusive, expressivas, mais de 5%, 3%. E é o que, de fato, conduz a queda pelos mercados em Londres, nesse momento, que opera em queda de 0,37%. Paris em queda de 0,09% e o principal índice na Alemanha, o índice DAX, em Frankfurt, opera em leve alta agora de 0,02. Com as commodities um pouquinho mais fracas, isso acaba fortalecendo o dólar, que sobe contra as principais moedas e devidas de países emergentes com aquela expectativa de alta de juros do mercado americano. Conforme a gente já vinha observando, o RAND e o peso mexicano seguem trabalhando em queda contra o dólar. A probabilidade alta de juros do FETS aumentou, depois dos dados de inflação e produção industrial do mercado americano ontem, de 56% na segunda-feira, depois para 65% após os dados e depois a alta, isso para junho, para a alta, para novembro, saiu de 41% para 51%, ou seja, as apostas aumentaram, o mercado rapidamente se reajustou a essa nova realidade e hoje teremos aí a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano, o FED, que aconteceu nos dias 26 e 27 de abril. Essa ata hoje sai às três horas da tarde e esse de fato é o dado mais relevante que, através da ata, a gente vai poder visualizar e buscar essas pistas para saber quando é que realmente o mercado pretende elevar o juro americano. A elevação de juros é uma realidade, só não se sabe ainda o timing, a economia segue fortalecendo ainda aqui de forma mais cadenciada, mas esses últimos dados certamente deixam o investidor mais apreensivo para tentar entender se realmente é agora ou não, se isso vai ficar mais para o final do ano. E quais são as consequências para uma elevação de juros no mercado americano agora? Seria uma retirada, uma fuga de capital estrangeira, uma fuga de capitais do mercado brasileiro e dos mercados em geral para o mercado americano, já que é a economia mais segura do mundo. Qualquer elevação de juros ali, no momento em que há um excesso de liquidez no mercado internacional, muitos dólares rolando pela economia no mundo, vai ter um certo deslocamento por conta dessa taxa mais, um pouco mais atrativa. MSI, o global, aquele que eu alertei no domingo com a FII, que tem o ombro, cabeça e ombro, tem a segunda baixa seguida, as ações europeias recuam, o futuro americano nesse momento opera em alta de 0,06%, muito próximo da estabilidade e as ações chinesas acabaram caindo no seu menor nível em dois meses. Petróleo opera perto da estabilidade, nesse momento do tipo Brent, que é negociado em Londres, está caindo 0,43%, do tipo WTI, que é negociado em Nova York, está caindo 0,06%. Portanto, já dá aí para esperar. Inclusive, a elevação de juros também acaba, de alguma maneira, interferindo diretamente no mercado de commodities, que deixa os mais fracos. Então, isso também é outra reação que a gente deve acompanhar no mercado. E lembrando que hoje, por volta do horário do almoço, temos dados de estoque de petróleo para sair. Portanto, é outro dado que acaba sendo relevante, porque hoje, nos últimos dados de estoque de petróleo, a gente tem observado o mercado reagindo muito fortemente e não vai ser diferente para a sessão de hoje. Dados para hoje, saiu o PC da FIP 5 horas na madruga, saiu em linha. Depois temos o dado de inflação da zona do euro, que veio também super em linha, conforme o mercado esperado. E mais tarde, mais tarde, perdão não, perdão, às 8 horas da manhã, saiu o MBA de solicitações de empréstimos hipotecários no mercado americano. Esse dado veio com queda de 1,6%, bem abaixo do que foi conferido no mês anterior. E esse mês é computado pelo mês de maio. E aí, o mercado deve entrar numa zona de calmaria, esperando a ata do FED, que vai sair às 3 horas da tarde de hoje. Ok? Essa ata é extremamente relevante e importante por conta dessa questão da elevação ou não de juros. O mercado por aqui, portanto, o pessoal deve abrir mais fraco, acompanhando o mercado de commodities. O dólar está mais forte. Aliás, o dólar, vale lembrar, tem swap cambial hoje de 20 mil contratos, resultado das 9,40 e 9,50. Portanto, já tem uma certa pressão compradora no dólar hoje por parte do Banco Central. Desse swap cambial reverso de 20 mil contratos. Ok? E já há uma pressão compradora de dólar no mundo inteiro em função desse aumento, dessa elevação de expectativa quanto à possibilidade de subir o juros ainda agora no curto prazo. Vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa agora? A gente ontem tinha falado dessa possibilidade de correção mais forte. Tem um ombro, cabeça e ombro. Esse ombro, cabeça e ombro foi desenhado por mim no domingo com o Rafi. Alertei a vocês ontem que a perda dessa mínima aqui, o mercado, ia continuar caindo. E vamos agora descer a leia na venda. Vamos agora continuar caindo procurando este suporte aqui na faixa dos 49.900 pontos. Se perdido, temos 48.200 e depois na sequência 46.600. O mercado, gente, está apontando reversão de tendência no curto prazo. Repetindo para ser claro e objetivo, o mercado estava em tendência de alta e agora com um zigue-zague descendente, perdendo esse suporte, acaba sinalizando uma reversão de tendência, o que não é nada bom ficar comprado com blue chips, mineradoras, esses papéis, porque o papel vem para um processo de realização extremamente normal, esperado por mim desde domingo passado, onde a gente já apontava esses novos zigue-zagues. Sinalização de melhora, ou ao menos alívio na tendência de baixa, tem que voltar a trabalhar acima dos 52.300 pontos e também, de forma incontestável, também tem que romper os 53.700, porque esse rompimento é que deve caracterizar uma nova tendência de alta. Então, de fato, o mercado, pessoal, e aí é isso que eu queria alertar vocês hoje. Alertei ontem e quero alertar hoje de qualquer maneira, pessoal. O mercado está indo para um zigue-zague descendente, reverter. Todo mundo pergunta para mim como ver uma reversão de tendência no gráfico. Está aí, está aí. O melhor exemplo possível é esse gráfico aí. Se perder o suporte no 49.900, nós teremos uma reversão de tendência de alta para uma baixa no curto prazo. Então, é uma aula prática, tempo real aqui em tudo que está acontecendo. Lá fora, tem uma reversão de tendência iminente também, o que pode chamar uma venda desenfreada para todos os mercados emergentes, seja por uma aversão de risco global ou seja por uma elevação de juros no mercado americano. Então, o cenário internacional no curto prazo não está muito favorável para emergente, tampouco para vender dólar. Mudei o meu discurso no domingo com Rafi e mantenho ao longo dessa semana em função de tudo que a gente está observando. Portanto, galera, muita cautela para quem está comprado para swing, proteção é a palavra-chave e vamos especular um pouco na venda até que o mercado possa retornar a condição mais de alta. Eu acho que a queda no mercado lá fora pode trazer uma condição técnica de compra aqui no mercado brasileiro excepcionalmente boa, mas devemos assistir a queda de forma cadenciada porque o mercado já reverteu tendência de baixa para alta no médio prazo e agora no curto prazo a gente tem uma reversão de alta para baixa. Portanto, todo cuidado é pouco. Banco Central, 9,50, swap cambial, já falei. Acompanhamento preciso no mercado de petróleo e commodities hoje em geral, principalmente no momento que saiu o estoque de petróleo, que é onde deve dar um giro forte nas bolsas Petrobras e dólar. E ata do Fed às três horas da tarde, que é o que deve cadenciar o ritmo do fluxo, o ritmo do fluxo, melhor dizendo, ao longo de todo o dia. Seriam essas minhas palavras. Dizem a vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios, tudo de bom. Vejo vocês amanhã aqui às 85 para mais um Monicol. Até lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí